Olha aí, borracha, ó. Acabamos de botar nossa vida em perigo aqui, ó. Achamos um PS4 Pro no estado de nervo aqui, ó. Olha, isso aqui é bonito, isso aqui é translúcido. Caramba. Esse é os de 20 também? Rodrigão, fala pra gente, o que tem de 5 conto aqui? Esses 64 seu tá quanto? 350. 350, mas é shopping aqui que tá acontecendo? Você tá pagando pensão pra alguém, é isso? É, pagando duas. Fala nisso, o borracha lá subiu. É, o borracha, ele tá meio desaparecido das feiras, hein, mano. Eu tô achando que os caras que cozinhou o borracha, hein, mano. Nossa, coitado. Coitado do borracha. Cinquentinha, metade que dá a Tectoy. Cinquentinha quanto? Cada um? É. Mas é shopping aqui que tá acontecendo? É shopping. Você é filiado com a Tectoy, é isso? Hoje a gente vai visitar a melhor feira do rolo de São Paulo. Aí, canalha. Se inscreva no canal do O Colecionador, filho. Dá trabalho pintar esses muros, pai. Uh! Olha aí, galera, ó. É, verdade. Que obra linda, ó. Sem conta. Entendo o I preto. Aí chegou a sem conta. Uma Mario... Não vale? Super Mario Bros. Qual que é? A japonesa? Vale. Essa aqui é as de cinco, tio? Não, essa vai junto com o game. Ela vai junto com o game. O tio é foda. A beleza, aquela vai? Não, ela é junto com o game. Tem um Master System aqui, ó. Em estado de nervo. Olha esse... Não, não. Pode atender ele aí. Não, você tá perguntando. Não, não. Ao vivo é assim mesmo, ó. Com o Super Mario Bros. Aqui, ó. O Super Mario Bros. É o Dragon Ball Z. Os cartuchinhos aqui, ó. Os cartuchinhos de 64 aqui, ó. É, ele não compensa. Aí tem um controlezinho de Wii. Por isso que eu vi embaixo. Ó, controlezinho de PS4 aqui, ó. Vim embaixo, hein? Só? Funciona? Funciona. Eu vi embaixo dela, era dividido aqui. Esse é os de 20? Não, mas 130. 130. Olha aí, rapaziada, ó. O Zibo aqui, ó. Na feira. Botando a vida em perigo. Rapaz, que é 50 a conta, ó. Tá no estado aqui, ó. Olha que da hora. Zibo. Zibo. Viu? Ele tava muito à frente do tempo deles, né? É uma pena que ele não fez sucesso, mano. Olha aí, gente, ó. Fábio acabou de botar a vida dele em perigo aqui, ó. Febre do rato, rato junto. Sugere esse aí, mano. Pagou 5 conto em cada um no estado de nervo aqui na feira, ó. Com barata, sem barata. Barata, com sujeira, com terra. O que que é isso aqui? Aí as peças que vem com. Nossa, você comprou ele quebrado, ainda vem com peça ainda pra arrumar. Caralho, essa é inédita, hein, mano. E esse aqui é Série A. Série A. Série A é mais caro, tá, gente? Olha eu valorizando o bagulho agora. Agora eu valorizei. Agora a culpa é desses youtubers babacas que ficam filmando a Feira do Rolo, né? Olha aí, ó. Olha nós aqui, ó. E esse aqui é Série A também? Não, mas babaca é só ele, né? Eu não, viu? Esse aqui é Série A também? Série A. Série A. Por 5 conto? Olha o atraso, olha o atraso. Atraso, tá aí, ó. Botou a vida em perigo aí, ó. Você é maluco, ó. E aí, tem mais ainda? Aí, tá prego, mano. Isso aqui... Essas aqui, as que você pagou, assim, quanto? Como é que foi? Foi 25 a 12. Você pagou 25 reais em duas caixas. Uma de Playstation 3, outra de Xbox One, mano. É pra aplaudir de peça. Se liga, mano! Achama o Meguinha 4 da Tectoy. Esse aqui tá brilhando, hein, pai? Aceita cartucho isso aqui, tio? Aceita cartão de memória. Ah, cartão de memória. É que chique, né? É 200 conto mesmo? Só de raiva? 200 conto só de raiva. Ah, é feira do rolo aqui mesmo, é isso? É do rolo. E esse Master System aí, ó? Tem um Atari. E o Master aqui tá quanto? O Masterzinho é pra esse biscoito. 150. 150. Pra esse biscoitinho salgado esse aí, né? É, biscoito salgado. Os doces não tem, não. Tortines. Aí nós temos joguinhos de Yu aqui, ó. Esse aqui eu já tenho. Aqui, ó. Opa, Ninja Gaiden aqui, ó. 110 aqui, no estado de nervo. Um Hulk do Wii. Depois eu vou dar uma pesquisada no YouTube. Parece ser legal esse Hulk. O do Mega eu acho bem legal. Aí tem uns joguinhos aqui, ó. Gente, se tivesse no chão, era mais barato. Mas tá em cima da mesinha, pai. E tá em cima da gradinha, pai. E tá emprastificadinho, borracha. Olha só. É pra aplaudir de pé, ó. Aqui, ó. 110. Aceita Pix, né? Aceita Pix. Aceita Pix, ó. Vida em perigo, ó. O que mais? Aqui tem uns joguinhos de Playstation. Aqui, ó. Aqueles controlezinhos branco da Tectoy, ó. Esse aqui é a Tectoy, ó. Estado de nervo. Empurrou pra gente aqui há uns anos atrás aqui, ó. Todo mundo esperando aquele controle preto. Tectoy tacou pra lascar com a gente aqui com esse controle aqui, ó. E esses aqui é quanto? Esses são os 5? Cinquentinha. Metade que dá a Tectoy. Cinquentinha é quanto? Cada um? É. Mas é shopping aqui que tá acontecendo? É shopping. Você é filiado com a Tectoy, é isso? Olha só. E aqui tem... E esse Kinect do Play 3 aqui tá quanto? Kinect do Play 3 aí tá saindo a cinquentinha. Cinquentinha. E esse? E esse? 60 conto, 50. Eu filmei uns de 20 ali também no estado de nervo, debaixo do sol quente, pegando fogo. O cara tava vendendo por quilo lá. Ah, filmado. Querendo se livrar. E esse sensor de Super Nintendo? Essa tá 40. 40 conto. Da bazuca Super Nintendo. É isso aí, ó. Da bazuca. E esse brinquedo aqui, alienígena aqui, vem de onde? Esse aqui é a Imaginext do Lanterna Verde. Lanterna Verde, ó. Esse aqui é legal, hein, gente? Esse aqui é bonito, ó. Tem uns brinquedinhos aqui, ó. Só muamba de qualidade. Pessoal. Peguei hoje e não testei, né? Ah, você pegou hoje. Tá certo, gente. Moções fortes podemos sentir aqui agora. As carteirinhas nostálgias. Essa é as de cinco, né? Essa aqui é de cinquinhos. Ó, cinco conto aqui, ó. Não dá nada, pai. Se liga. É. Como é que é o nome disso aí? MD? MD. Isso aí é uma mídia. É uma mídia das antigas. Uma aberta aqui, ó. Deixa eu te mostrar pra galera. Um CDzinho pequenininho aqui, ó. Tá em estado de nervo esse aqui, ó. É. Mas funciona? Funciona. Funciona. É só gravar. Só gravar. Tudo virgem aqui, ó. Pra botar a vida em perigo esses processadorzinhos aqui. Tá quanto, pai? Trinta. Trinta quanto? Trinta. Mas aí eu coloquei esse aqui e já roda jogo de Play 5 no PC. Ah, vai rodar não. Passa longe. Passa longe? Passa. Acho que esse aí no máximo é um Skawaks, Mame, um Mami, né? E um Tetris, né? Rodadum. O importante é que rodadum, ó. E os Play 2 aqui, tá como? Tá por quilo? Como é que é? Cento e oitenta. Cento e oitenta. Garantia de três anos. Três meses. Três meses. Olha aí, três meses. Isso aqui é controle de videogame? Como é que é? Isso aí é de um drone, é de helicóptero. Olha só, o helicóptero mesmo você não tem, né, pai? Não, o helicóptero não. O helicóptero voou no meio do mato. Esse aí tá quanto? Isso aí é cento e oitenta. Cento e oitenta. Olha que interessante, ó. Isso aí é de três conto. Esses pequenos é três. Três conto? É. Os carrinhos da Hot Wheels. Aí for levando cinco por quilo, tem desconto ainda também. É, de repente leva... De repente, olha aí. A hora é agora, botar a vida em perigo. Aí, aquele salsicha ali, ó. Deixa eu ver. Salsicha ali, dois conto. Dois conto de salsicha ali, ó. O borracha mesmo você não tem, né? Um porquinho. Ô, rapaz. Fala nisso, o borracha lá sumiu, hein? É, o borracha, ele tá meio desaparecido das feiras, hein, mano? Eu tô achando que os caras que cozinhou o borracha, hein, mano? Nossa, coitado. Coitado do borracha. Coitado de quem comeu ele, né? Porque ele só anda dentro do rio, né? É, ele tá naquele riozinho limpo lá, né? Estado de nervo. Olha o borracha aí, pessoal. Ô, borracha! Já se inscreva no canal do colecionador pra dar essa força aqui, ó. Mais uma vez, acabamos de encontrar aqui o borracha aqui, ó. Cê é maluco, ó. Borracha tá em busca do feijãozinho aqui, ó. Lutando pela sobrevivência aqui, ó. Dentro do rio, pai. Não dá nada. Se liga, borracha. A chama aqui. Outro Master Systemzinho aqui, ó. Da Tectoy. Aí, o que mais que a gente tem aqui? Tem umas maminhas de qualidade aqui. Tem uns joguinhos aqui, ó. Joguinhos de Playstation 3. Tem ali um... Um joguinho de Super Nintendo ali, ó. Ó que legal. Esqueceram de mim. E o outro, ninguém quis lembrar. Ô, tio. Oi. Tio é foda, né? É. E aquele Master System da Tectoy, ele tá quanto? Cinquenta. Cinquenta quanto? Só de raiva? Só de raiva. E esse Play 1 aí? Tá no estado de nervo? Como é que tá? Peguei agora. Pegou agora? É. Não tem estado mesmo. Esse é os de vinte? Como é que é? É, vinte. Vinte. Emoções fortes. Ele tá todo adesivado aqui, ó. Tá com a febre do rato. Tá com a febre do rato. Esse aí? Não dá nada. Olha. Ó, estado de nervo esse aqui, gente. É vintão mesmo? Vou testar primeiro. Vai testar primeiro, né? Se funcionar é duzentos, né? Não dá nada, né, pai? Não dá nada. O que mais? Tem mais alguns joguinhos? Aí, Dudu, você tampa ali aí, por favor. Você tampa sempre assim, né? Aí tem mais aqui uns joguinhos. Aqui os futebol é por quilo. E os Kinect aqui seu? Tá quanto? Quarenta. Quarenta quanto? Kinect também ficou por quilo, né? Já faz... O pessoal já não... Não curte mais Kinect. Olha aí, pai, ó. Achamos aqui uns controlezinhos de Nintendo 64 aqui, ó. Ó, azulzinho. O direcional tá macio. Esse aqui tá no estado de nervo, ó. Esse aqui não dá nada. Ali achamos um aviãozinho ali, achamos um Xbox ali completinho. Aqui o 64. Tem até um Meginha 3 aqui, ó. Só emoção. Eu acho que esse carrinho é isso, meu. Ô, tio. É. O tio é foda, né? Esses 64 seu tá quanto? Trêsentos e cinquenta. Trêsentos e cinquenta. Mas é shopping aqui que tá acontecendo? Você tá pagando pensão pra alguém, é isso? Pagando duas. Olha, pagando duas aí, gente. E um controlezinho desse aqui no estado de nervo, azulzinho? Cem reais. Funciona, mas tem que arrumar ou funciona? Funciona mesmo, de verdade. Olha aí, gente, ó. O vendedor acabou de afirmar pra mim aqui, pra mim botar a vida em perigo. E os joguinhos de super aqui é por quilo? Como é que tá? Trinta e cinco. Aí, ó. Filma aqui pra os caras quando quiser, ó. Você filma aqui o cartãozinho. Opa, o cartãozinho da loja aqui, ó. Olha aí, mano. Opa, aqui é qualidade, pai, ó. Então, galera, quem se interessar aí, ó, chama no zap aí, ó. Canal do colecionador não se responsabiliza mais, mas tamo aqui pra ajudar também. Não é só filmar, não, ó. Emoções fortes. Olha que você me tirou, Zó. Olha o Fabio. Manda um salve aí, rapaz. É trinta e cinco, olha aí. Cada um. Cada um. Mas o que que tá acontecendo aqui? Você tá querendo misturar aqui, é isso? Tem por lote. Por lote? É. Emoções fortes, ó. E o joguinho de Xbox aqui tá tendo, né? Os originais cinquenta e os piratinhas dez. Ô, tá valendo mais nada. Cinquenta quanto? Cinquenta os originais. Aí dá pra fazer o quê? Três por vinte? Três por cento e cinquenta. Três por cento e cinquenta. Olha aí, gente. Três por cento e cinquenta. Mas tá lotado aqui, ó. Tem guitarra, tem DS ali, ó. Tem o Flingsmash ali. Os joguinhos de Wii, ó. Só estado de nerf, não dá nada. Galera, chegamos aqui na melhor banquinha da feira. É a banquinha do Rodrigão. Ô, Rodrigão. Rodrigão, fala pra gente. O que que tem de cinco contas aqui? Olha a cartinha do Yu-Gi-Oh do Mago Negro aqui, ó. Olha aí, ó. Originalzinha. Daqui das que brilha. Rodrigão, joguinho aqui tá tendo, né? Tem Master System. Quanto que é esse joguinho de Yu, Rodrigão? Vinte contas. É porque eu tô filmando e ele tá fazendo por vinte contas, gente. Não se enganem. Não se enganem. Olha, esse aqui é bonito. Esse aqui é translúcido. Caramba. Esse é os de vinte também? Esse é de cinquenta. Tem uns originalzinha ali. Sai da Matrix, ó. Olha essas. É só 3D aqui? O que que tá acontecendo aqui? É smart? É tudo 3D o bagulho? Ó. Essa é a Major Mask, né? Essa dá quanto? Essas de vinte? Essa dá uns trezentos. Trezentos contas. Só de raiva. Ó, gente, tá vendo? Ela não tá no chão. Ela tá em cima da banquinha, tá vendo? Por isso que ela é esse preço. Isso é maluco, ó. O que mais aqui, Rodrigão? Ela tem Play 2 com o PL, com o leitor fugido. Tá quanto um Play 2 desse aí? Esse aqui tá com o mortal. Cento e cinquenta aqui no estado de nervo o leitor, mas vai no PL. Já completinho ligou, esse aí já é feliz. Joguinho de Mortal Kombat tá quanto, Rodrigão? Sessenta contas. Só de raiva. Tá certo. Cadê o cartãozinho da sua loja pra me divulgar? Caramba, sai da minha feira. O cartão é ao vivo. Você não tem... Pô, tem que ter um cartãozinho pra gente divulgar. Dá essa força também, Rodrigão. Esse aqui não tá nela. Esse aqui é pro PL. Vai lá. Semana que vem você não me aparece aqui sem esse cartão, hein? Tá me ouvindo? Manda um salve. Manda um salve pra rapaziada. Salve aí, ó. Uou! Até que tá. É nóis. Olha aí, borracha, ó. Acabamos de botar a nossa vida em perigo aqui, ó. Achamos um PS4 Pro no estado de nervo aqui, ó. Vendedor tá dando risada, mano. Esse aqui, o que aconteceu com esse aqui, pai? Pegou do jeito que tá, né? E aí, tá... Tá quanto esse aqui, seu? Aí, gente, 150 contas aqui, ó. Pra botar a vida em perigo. Esse aqui é só pra você tirar as peças mesmo, ó. Funciona mesmo? Roda até jogo de Play 5 esse aqui, ó. Tá certo, irmão. Obrigadão. Tamo junto. Deus abençoe, irmão. Para mais conteúdo de qualidade como esse e videogames que funciona, mas tem que arrumar, considere se tornar um membro do canal ou ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Chave link na descrição. Veja também os últimos vídeos do canal. Os cards estão na tela. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos.